O que é isso? 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 E aí, a gente não está muito bem e muito bem, não está muito bem, a gente tem uma marca muito grande. A gente tem que aprender com a B.A. com a Political Science, a gente tem que aprender no college. Então, a gente tem que aprender muito bem, e a gente tem que aprender muito bem, e a gente tem que aprender muito bem. Além disso, eu aprendi um curso de Voice Culture. O curso foi um aprendizagem para fazer o curso. O curso foi um aprendizagem muito importante para mim. Quando eu fiz o curso de Lahan Mulan, o curso foi um curso de Voice Culture, eu fiz um curso de todos os cursos. O curso de todos os cursos, o curso de todos os cursos, e, a primeira vez, é chamará confiança de vocês. Com certeza se você faz em todas as pessoas que têm realização, e se fazendo isso em todas as pessoas que têm realizadas, e você fecharia em todas as pessoas que têm uma oportunidade, e aquela pessoa tem um ótimo e os outros, ou seja, que quem fez essa coisa também na verdade. Então, confiança por isso. Eles preencam a paz. Quando ela fez isso, pedi-se que vocês consideram o que estão em país. Não vão colocar isso em casa. Porque em todos eles me lembram, Muito bem, muito bem, porque eu fui para fazer o curso de aprendizagem de todo o curso. Eu fiz uma percepção para trabalhar em Akashmadi, que não é o dia de passe. Eu estou aqui em Phra Chandra Paus em Mumbai, e 2 pessoas foram ocupadas. Mas eu tive que discutir esta audiência, eu estou aqui em Rokizan e em Poozlo, em Poozlo, na Church Gait. Então eu estou aqui em AC, e eu estou com o gerente. E eles falaram muito, 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 muito. Eu me lembro de um pouco. E eu fui para fazer um trabalho, eu fui para fazer um trabalho. Eu fiz um curso de colégio, eu fui para fazer um trabalho. Eu não me lembro de pensar. E eu me liguei para falar que você está fazendo. Eu não me lembro de fazer um trabalho para fazer um ano. E aí E aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 não sei lá, mas você pode fazer seus próximos vídeos. E fazer a coisa, quando você faz isso. Isso aí você percebe que o que a gente consegue fazer, nós podemos improvisar, onde estamos atrasados, onde ficamos. In todo o mundo todo o mundo está, você tem que ouvir o estilo de conversa, você tem que ouvir o seu canal, você tem que ouvir o seu estilo de lardo, onde está o seu estilo de melhor tähän, Então, você deve ter o que você faz. Em uma coisa que eu quero dizer que meu nome é o nome é meu conhecimento. Você tem muito o seu nome, você tem muito o nome. O nome é o nome é o nome, porque a gente do que nos acompanha nossa opinião. A gente não tem que ser mais ou menos. Então, você tem muito o nome, você tem muito o nome, ele tem muito a palavra. Você tem que ter a palavra e você faz a palavra, você tem que ter a palavra. o que você aprende? A voz é muito importante. A voz é muito importante. A voz é muito importante. Mas você deve ter feito um pouco do seu coração. Então, o que você fala é muito importante. Quando você trabalha no TV, quando você trabalha no Akashmani, quando você trabalha no Rádio, quando você trabalha no seu coração. Então, você vai ouvir o seu coração. Você pode ter que ouvir o seu coração. Porque o que você faz isso? Pois você vai ouvir. Você vai ouvir um coração. Você vai ouvir muito. Você vai ouvir muito a ajuda. Então, você vai ouvir muito. Por ter que o nosso trabalho é muito importante. Porque o seu coração é muito bom. Você vai ouvir muito ou outra. Você vai ouvir muito a palavra. Mas, você vai trabalhar com uma grandeza. Você vai trabalhar em um grande grupo. Você vai trabalhar com grande. Você vai fazer um bom. Você vai falar que você vai ouvir. E aí 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 E aí